Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Essa é a pergunta do Eli Dentista. O Eli Dentista perguntou o seguinte, uma pessoa leiga demora muito para aprender a molar alicate? Essa é uma pergunta muito corriqueira aqui no canal, que as pessoas querem saber quanto tempo elas demoram para aprender. Isso é normal, porque você quer saber quando vai começar a ter retorno, né? E o que você vai investir. Mas acho que uma pergunta bem válida, essa pergunta do Eli. Olha, Eli, eu acredito que três meses de investimento, de tempo, você consegue aprender. Mas não é simplesmente passar os três meses com a máquina na mão e não treinar, né? Você tem que treinar. Eu sempre faço essa comparação com a ideia de você se efetivar em uma empresa, em um trabalho. Quando você vai entrar num emprego novo, seu patrão assina a carteira por três meses como período de experiência. Então você fica ali desobrigado de continuar na empresa e o patrão também fica desobrigado de continuar com você ou de arcar com os seus, pelo menos, partes dos seus direitos até passar esses três meses. Ele pode te desligar da empresa se você não se adaptar. E você também pode se desligar se você também não se adaptar àquela função que você foi contratado para fazer. Mas se a pessoa que foi contratada, ela quer continuar, ela quer trabalhar, ela quer ganhar o dinheirinho que ela foi contratada ali, ela vai fazer de tudo para ela ficar na empresa. Esse é o ponto. Bom, três meses, eu creio que é suficiente para você aprender a profissão de afiador. Três meses de afiador de alicates, tá? Vamos botar assim. Você entender o processo, você começar a pegar alicate e já começar a afiar. Mas você tem que se dedicar nesses três meses. O que um trabalhador faz? Ele pega no serviço oito horas da manhã e sai às dezoito horas. Isso de segunda a sexta. Geralmente é isso. Quarenta, quarenta e quatro horas semanais. Eu não sei bem como é que está a CLT em relação a isso hoje, mas é nessa parte. Quarenta horas semanais de dedicação durante três meses para você ficar e saber se quer ou não. Por que isso é possível na afiação? Eu falo isso. Por que isso é possível? Porque você não precisa fazer um curso muito... Os cursos de afiação que existem aí, a maioria, quando existe, é de três dias. Então, em três dias você pega o conceito. Eu diria que nem precisa disso. Porque no meu canal aqui você tem vídeos que você consegue aprender de graça. Você pode... Vamos imaginar. Eu vou entrar na afiação daqui a um mês. Você passa um mês vendo vídeo. Um mês vendo vídeo. Dedicando, dedicando. Então, depois que você passar esse período de ver vídeo, você então começa. Agora eu vou entrar na empresa. E aí você compra o material, compra a máquina. A gente tem máquina aqui para vender. Tem material para você montar a sua máquina. Você tendo o material na mão, aí você vai começar a trabalhar. E aí é três meses de dedicação. Se você não tiver esse tempo, você vai aprender também. Se você não tiver de oito às dezoito, durante 90 dias, de oito às dezoito, 40 horas semanais, se você não tiver esse tempo para dedicar à afiação, você pode fazer com mais calma. Você vai mais devagar, entendeu? Pessoal, eu sei que é possível aprender a afiar alicate até com uma semana. Eu sei disso, tá? Só que eu não posso ser irresponsável aqui e dizer para você que você vai aprender esse negócio uma semana. Porque não é assim. Aparecem diversas situações todo dia, uma coisa diferente. Então, o que vai te dar mesmo a sapiência em relação à afiação? É o tempo. Depois que você tiver dominado as técnicas, a experiência virá com o tempo. Então, é igual um médico. Quando ele se forma, depois de seis anos de estudo aí, quatro anos de estudo, ele começa a fazer residência. Ele vai ter um médico supervisionando ele e vai começar a colocar a mão nos pacientes. Então, só depois de dois anos de residência que ele começa a assumir os riscos sozinho. Então, assim, ainda assim tem supervisões. Então, assim, a mesma coisa a gente. Só que a gente vai estar sozinho aí no mercado. Então, você tem que ter muito critério, cuidado. Eu não posso dizer que não, com três dias você aprende. Não aprende. Você tem que treinar, tem que se dedicar. E tem situações que vão aparecer que você vai ter criatividade para resolver, entendeu? Então, por isso que eu dou, assim, três meses de você se dedicar profundamente. Se você não tiver esse tempo de 40 horas semanais, dedique duas, três horas por dia. E é possível que você aprenda. Bem possível. Mas eu não posso dizer menos que três meses com uma dedicação bem sólida para você não se frustrar, entendeu? Para você entrar na profissão com sabedoria e saber que você não é uma coisa mágica. Eu comprei a máquina, vai resolver tudo. A máquina é uma fia sozinha. Você vai ter que treinar, aprender, lidar com as ferramentas que você vai usar, tá bom? Espero que tenha ajudado ali. Deus abençoe a sua vida, tá? Abraço. Deus abençoe a sua vida, tá bom?